Hey! Você tá batendo no bichinho? Não, ele é de mentira, filha! Ai, meu Deus! Oh, coitadinho! Au, 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 au! Não, princesa, assim não, Vitória. Assim não, por favor. Vou mostrar o livro? Vi, ele é de mentira, Vitória. Não, eu vou matar. Não pode, menininha. Coitadinho, olha que gracinha, gente. Não pode, é o kamakiri. É louva a Deus, acho que, né? Olha as formiguinhas. As formiguinhas. Não é o, mãe. Kamakiri hot. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta descabelada, sim, porque é de manhãzinha ainda e eu tenho que... Vitória, para! Pessoal, não fez. E eu tenho que sair, tenho que ir na prefeitura hoje. Não queria sair de casa. Nossa, é escuro. Não queria sair de casa, mas eu vou ter que sair. Então, vamos acompanhar mais um dia na nossa vida! É! 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 Você já colocou um pé para ela? Não sei, mas é escuro. Consegue sim. Pronto, já colocou. Agora é só para passar a fita. Mamãe, dá. Uhum. Bom, vamos lá, gente. Já estou suando. Vamos lá para a prefeitura. Mamãe, você fez aqui. Ajuda, amor. Ajuda. Mamãe, ajuda a mim. O Junjun faz? Não. A mamãe. O Junjun faz? Pode ser? Então, vamos lá e vocês vão acompanhar essa nossa trajetória. A gente anda... Uhum, meu amor. Te amo. A gente anda e ele se coloca a formiga pela rua. Posso fazer uma coisa dessa? Gente, o meu pé acho que está inchado. Está doendo. Mas vamos lá, né? Exercício é sempre bom. E é claro, né? Que tem que pagar no seven. O que vai ser? Você já viu um desse? Aqui. O que? O nome da minha de hoje. O que? Gelatina? Aham. Gelatina de uva. É esse. É esse. Sorvete de uva. Não, brinquedinho não, filha. Mamãe, está com a cor. Olha, realmente, está com a cor mesmo. Esse, né? Esse é... Esse é... Acarachim. Vi... Um só, filha. Um só, filha. Gente, já está esquentando. Meu Deus do céu. Eu estou comendo um sorvete. É? É? Estivemos aqui na prefeitura. Estão aqui no banheiro, né? Para variar. Aí, eu entrei no banheiro de cadeiroso. Muito melhor, meu banheiro. Tá, já vou descer você, tá? Então, deixa aqui me secar e lavar o Junco. Já está tudo melado de sorvete, gente. Vamos apertar, vamos apertar. Vou apertar. Tá? Espera um pouquinho, ok? Vamos. Mas o que? Enquanto a mamãe estava resolvendo os caras aqui, brincando. Agora, vamos guardar, né? Vai, tá com a boca feita. Aí, querido, né? Aí, querido. Ah, tem dois? É um monte desse. Vai? É metido, já. Metido, já. Já, ó. Guarda. Só tem três, ó. Xixi, xixi. É bom. É bom. Muito bem. Obrigada, filha. Obrigado, Jun. Agora, vamos? Esse é do Jun. E esse é do Vitória. Esse é do Vitória. Esse é do, mamãe, ó. Aham. Certinho. Não corre, Jun. Não corre, Jun. Não. Mudou a história agora, né, Jun? A Vitória vai andar? Vai levar o Jun? Inverter os papéis aqui. Agora o Jun tá cansado. Ele vai sentadinho ali e a Vivi vai empurrando aqui, ó. Ainda bem que agora refrescou um pouquinho mais. Ela tá quente. Pauza para a aguinha. Eu tomo um monte. Ai, ai. Acho que hoje deve estar uns 27, 50 graus. Mas com sensação térmica de 50 graus. Não é possível, meu Deus. Vamos? Estamos atravessando uma pontezinha. E rumo para casa. Yeah. Ops. Gente, olha que coisa mais linda. Tudo florido aqui de lavanda. Olha que lindo. Ai, e o cheiro então. Nossa. Esse cheiro. Que delícia. Que refrescante. E como é a Vivi. É. É, laieira. É. Olha a suadeira. É. É a soneira da pessoa. Eu também. Olha a chicanete. Que chicanete, Vivi? Não. Eu queria falar para a Vivi. Olha a chicanete. Estamos quase chegando na nossa casinha. Estamos na rua de casa já. Olha a nossa casa. Bom, agora eu vou fazer o almoço aqui das crianças. É, vou fazer um yakisoba bem rapidinho. E como que vocês gostam de me ver na cozinha, né? Porque muitas de vocês falam isso. Então, tamo lá. Eu vou fazer o yakisoba de um molho, aquele molho mais meladinho. Não aquele yakisoba tradicional daqui do Japão. Mas, assim... Ah, do Brasil, acho que é mais... O pessoal gosta bastante, né? Com aquele molho mais meladinho, ok? Então, eu já tenho aqui... Crócolis, né? Cozido. Que eu cozinhei no final de semana. Lembra que eu falei para vocês que eu deixo cozido e guardo? Eu piquei uma cenourinha. Peguei meio repolho. Agora eu vou cortar em pedaços largos, assim. Tem moyashi. Quem quiser colocar, coloca. Eu tenho bastante. Eu acho que eu vou colocar moyashi. E eu peguei dois pacotinhos de macarrão de yakisoba. Os próprios para yakisoba. Só que eu não uso esse temperinho que vem. Eu vou fazer o meu próprio tempero. Então, para isso, eu vou precisar do katakuri. Que seria a fécula de batata. Sim, farinha de fécula de batata. Se eu não me engano, tá? Para ela dar aquela engrossada. E aí, eu uso o shoyu, né? Só que como acabou, eu falei para o meu marido pegar no mercado para mim. E aí, eu vou fazer. Ele chegou mais cedo hoje. Bom, porque as crianças gostam. E eu também, então, dá para ajudar. E já deu para ajudar. Eu já fui no mercado para você pegar para mim. Então, o marido tem que trabalhar também, né? Quer comer comida, tem que trabalhar. E aí, aquela carninha fina, né? Que eu falo para vocês que aqui, eu gosto bastante de comprar esse estilo de carne. Que elas são bem fininhas. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. E aí, quando você vê que o repolho, ele está não mole, tá? Mas ele já está um pouco cozido. Você já pode colocar o moyashi, que o moyashi é rapidinho. E aí, você coloca por último o broco. E por último de tudo. E agora, eu vou fazer o molho, né? Aí, a água, o katakuri. E aí, você joga. Eu acho que é pouco pelo que eu fiz. Aí, pela quantidade que deu na panela. Deu muito mais. Então, eu vou só aumentar o katakuri. E aí, eu vou só aumentar o katakuri. E aí, eu vou só aumentar o katakuri. E aí, eu vou fazer o macarrão. Eu acho que eu vou dar uma fritadinha nele, pra ele pegar um pouco. Porque ficou pouco caldo, meu. Eu posso acrescentar água. E ajustando. Eu acho que eu vou pôr um pouquinho mais de água nele. E eu vou acrescentar o macarrão. E misturar tudo. Você pode deixar a parte também. Porque é bom. Porque você mistura fritando um pouquinho o macarrão. Ele também não vai ressecar, né? Então, eu acho que eu vou fazer isso numa outra panela. E depois eu somo. Música E aí, eu vou fazer isso numa outra panela. E aí, eu vou fazer isso numa outra panela. Música Pronto. Agora, esse daqui, você pode deixar as tampadinhas. Daqui a pouco, meu filho chega e ele vai jantar, né? Daqui a pouco, não. Vou guardar daqui na geladeira. Vou tampar esse daqui. Esse daqui, você pode comer com o macarrão. Ou, se você quiser colocar em cima do arroz, também ficou uma delícia. Aí, fica ao seu critério. Fica uma mistura à parte. Só sei que isso daqui, ó. Vai ser tudo aproveitado. Música 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 Música